São Paulo começa hoje, hoje, a produzir a vacina Butanvac, a vacina integralmente produzida, fabricada aqui no Brasil. O Butantan começa hoje a produzir o primeiro lote com um milhão de doses da Butanvac, a vacina, repito, que será produzida integralmente aqui no Instituto Butantan, sem necessidade de importação de matéria-prima do exterior. O Butantan, nesta primeira etapa, vai produzir 18 milhões de doses da vacina pronta para o uso já na primeira quinzena de junho, quando o processo de aprovação da Anvisa for concluído, evidentemente. Vamos aguardar a aprovação da Anvisa, mas poderemos aplicar imediatamente a vacina Butanvac em todo o Brasil, com a eficácia e a capacidade de proteger as pessoas contra a Covid-19. A tecnologia para a obtenção do insumo da Butanvac é produzida em ovos de galinha, com metodologia dominada plenamente pelo Instituto Butantan há mais de duas décadas e fez do Butantan um dos maiores produtores de vacina do mundo, o maior produtor de vacina do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul, com o domínio dessa tecnologia que faz a vacina contra a gripe aqui no Brasil. Hoje, o Brasil dá mais um importantíssimo passo na independência científica e tecnológica para a produção de uma vacina em nosso país, a vacina para proteger a população brasileira e salvar vidas. Um ativo da ciência, mas também um ativo econômico, social e um ativo de esperança para os brasileiros. Mas eu deixo aqui um registro, Dimas Covas, antes de passar a palavra a você, para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias. Já temos 395 mil mortes no Brasil. Menos burocracia e mais solidariedade. É o que nós esperamos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seguir os critérios científicos, sim. Mas lembrar que nós estamos diante de uma pandemia, de um drama jamais visto, jamais presenciado em nosso país. Senso de urgência. É isso o que esperamos da Anvisa.